Agora a corujada toda vem aqui pra frente com as câmeras. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô tranquila, eu tô te ajudando, eu te salvo. Eu tenho certeza que o mar é o meu amor comparado pelo mês. Eh, meu Deus do céu. Eu tô tranquila, eu tô tranquila, eu tô tranquila, eu tô tranquila, eu tôуса tá legal. Seu pra delivered, nem tão fácil de admitir que o nosso amor fornece. Até o ano que a missão é um pão-lídeo E o nosso amor é vivo Só trocar o ar que eu vi E o mar é uma luta O meu freio percebeu Que o mar é uma luta Como o mar é uma luta E o mar é uma luta E o mar é um pão-lídeo 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 Amém. 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 Amém.